Suspensão? Como assim suspensão? Peraí, só porque eu fiz um desenho na parede eu fiz um suspense por três dias? Não, sério, meu amigo é metal, eu sempre fui uma boa aluna. Eu sei que na semana passada eu abri um pacote de biscoito no meio da aula, mas eu estava com fome, sem querer que eu fizesse o quê? Sei que na semana retrasada eu fingi ter recebido um chamado para salvar o mundo e sair gritando pelos corredores. Eu sou muito criativa, na vez que eu fiz uma guerra de papel molhado estão todos reforzando da cantina. Mas a medicina é uma obra de arte, não é?